Música O diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul foi homenageado na Câmara Municipal de Campo Grande. O presidente da Casa de Leis entregou moção de congratulação com o objetivo de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo jornalista à frente da Fertel. Recebendo essa homenagem hoje através do presidente Carlão, do Ademir, do PAP e do Valdir é gratificante não só para mim, mas como toda a equipe nossa da Fertel, nossos companheiros do governo é muito importante a gente levar isso para dentro da nossa casa, a Fertel e com isso a gente fica mais entusiasmado em melhorar cada vez mais o nosso meio de comunicação, que é uma TV pública. Na ocasião, o vereador Valdir Gomes enalteceu a recente parceria firmada entre a Câmara Municipal e a Fundação para divulgação das atividades parlamentares na TV Educativa. São duas parcerias, o Elias de ter vindo e o presidente de estar zelando pela casa, levando conhecimento à população porque o que a gente discute aqui dentro é que precisa chegar lá fora. A Câmara fazer essa parceria, o nosso trabalho está chegando com um volume muito rápido na população que para nós, como legislador, é de suma importância, a gente precisa saber o que cada vereador faz nessa casa.